Olá, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Cripto 4 e 20, o jornal que você acompanha todas as notícias do mercado de criptomoedas que aconteceram durante a semana, aquelas mais importantes para você sempre ficar bem informado e conseguir investir melhor o seu dinheiro. Essa edição vai trazer uma notícia especial, ela não foi uma notícia divulgada ainda, porque foi um trabalho de pesquisa e graças a um camarada que fez um trabalho de jornalismo muito incrível, eu vou conseguir trazer para vocês aqui o Sam Make Me Ingrid, admitindo que de fato ele cometeu uma fraude. Isso é um ponto muito importante, mas antes vamos passar primeiro pelas notícias mais rápidas aqui, que acabou movimentando o mercado, que é importante eu falar para vocês. Sobre a macroeconomia, nós não tivemos nada muito grande em relatórios essa semana, tivemos o relatório do emprego, mas nada muito que vai abalar. O que vai abalar de fato mesmo vai ser na semana que vem, com o resultado da inflação e com a reunião do FED. Então é muito importante você estar inscrito no canal para você sempre receber os conteúdos em primeira mão sobre o que vem acontecendo e como você pode se posicionar. Então já clica aí no botão de se inscrever e clica no botão do sino também para você receber essas notificações e nunca ficar de fora. Indo para as notícias aqui, nós tivemos que a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, depois desse colapso da FTX, está pedindo que as empresas divulguem as suas exposições em criptomoedas. É normal a gente ver a regulamentação acontecendo agora, a SEC se colocando mais no mercado, pedindo para que tenha mais transparência, justamente para que esse colapso não venha a acontecer novamente. Nós tivemos colapso no sistema financeiro normal também, isso com o tempo vem ficando cada vez melhor, instituições foram sendo incorporadas no mercado para a proteção do usuário e acredito que nós vamos ter um movimento desse aí para 2023, justamente depois desse colapso da FTX. O próximo ponto é que nós temos uma guerra acontecendo aqui, a Coinbase está de certa forma endossando o seu USDC e nós temos a Binance que acaba endossando o BUSD, mas ela ainda deixa o Tether na corretora. Isso significa o quê? Que a Coinbase está anunciando aqui agora a taxa zero para você converter o USDT em USDC e alertou os usuários sobre o perigo de você deixarem o USDT devido à falta de transparência. Para você ter um pouquinho de noção, a Coinbase é uma das cofundadoras ali da Circle do USDC, então é por isso que a gente tem dessa rixa. Quando você for mandar o USDC para a Binance, eles vão converter automaticamente em BUSD. No caso da Coinbase, eles estão agora disponibilizando taxa zero para fazer a conversão do USDT para o USDC, ou seja, uma endossa o seu produto, a outra endossa o seu produto também. Então a gente tem meio que essa competição aqui, embora eu acabe gostando mais do USDC. O outro ponto que nós trazemos é a Bybit, que ela apresentou novos requisitos KYC agora para a negociação P2P, e a gente vai ter um teto aqui para a negociação de 10 mil dólares em questão dos NFTs, e aqueles usuários que não tiveram o KYC feito vão ter um teto de apenas 20 mil dólares por dia ou 100 mil dólares por mês para você movimentar, para você fazer os depósitos e os saques aqui. Um ponto legal que eu gosto de deixar para vocês e uma dica até agora mesmo, na Binance eles estão pedindo imposto de renda, essas informações para você, o lerite, quanto que você ganha, por que que você investe, e um monte de perguntas se você for fazer o PIX agora para depósito. Porém, se você tem o KYC antigo feito na Binance, com somente a foto ali do seu RG, você consegue comprar pelo mercado P2P. E comprar pelo mercado P2P é muito tranquilo, porque você não precisa colocar todas essas informações, e pela Binance tem uma intermediação bacana. Já comprei pelo mercado P2P, e venho comprando cada vez mais, utilizando esse mercado P2P. E esse é um dos pontos que eu vou ensinar a fazer dentro do DeFi Verso, dentro do mapa DeFi, que vai ser disponibilizado junto agora nas vagas, no dia 20 do 12, que vai ter um evento aqui no YouTube. Então já entra aqui na lista de espera, e como hoje tem jogo, vamos disponibilizar aquele relatório maroto para vocês aqui embaixo, de graça do DeFi Verso. Já deixei da Chainlink, a análise completa dela, na quarta-feira, já está cancelada, mas entra ali na lista e espera para você ver, para você receber os nossos conteúdos aqui, e estar informado quando vai abrir as vagas do DeFi Verso, tá bom? O outro ponto é que nós temos aqui um novo projeto DeFi, que eu achei até mesmo interessante, que ele acabou de mostrar uma forma de você investir em todo o mercado NFT, comprando um único token. Isso aqui já havia sido feito através do token aqui chamado TCAP, que é um token que ele pega o total valor de mercado das criptomoedas, o mercado inteiro, então se você investe nesse token, você acaba investindo no índice de mercado de criptomoedas como um todo, é mais parecido com o ETF de índice mesmo, é bem interessante, só que agora eles estão fazendo um para JPEGs, ou seja, para os NFTs. Então você vai investir nesse token de índice, e ele vai pegar ali a valorização toda do mercado NFT, e isso é muito interessante, porque é uma forma fácil de você se expor, e até mesmo um pouco mais, digamos assim, não tão segura, porque você vai estar exposto a ativos voláteis, mas você vai mitigar um pouco de risco, você vai conseguir pegar uma parcela maior. O problema é que, se a gente compara isso com o Bitcoin, a gente pega esse TCAP, por exemplo, a gente pode ver que o TCAP é o vermelho, então em ciclos de alta, provavelmente ele vai ter um desempenho melhor, porque nós temos altcoins no mercado, e que tem uma alta valorização, acabam subindo mais que o Bitcoin em termos de valorização, porque o market cap, o valor de mercado delas são menores. Então a gente tem uma valorização maior, porém, em quedas, seria muito melhor eu ter segurado somente o Bitcoin do que esse token aqui, porque nós temos uma queda muito mais acentuada do que no caso do Bitcoin. Então, se você for lá para isso daqui, pode até fazer sentido você utilizar isso em mercado de alta, só que em mercado de baixas nem tanto, justamente porque com o Bitcoin, o Bitcoin acaba segurando muito melhor que essas altcoins. A Decentraland agora, daquele token mana, ela vai permitir você se tornar um proprietário virtual, agora você consegue alugar as suas terras e ganhar rendimento com as suas terras. Isso, inclusive, foi um ponto que eu falei no ano passado, quando o metaverso vem à tona, e eu falei sobre esses aluguéis, que era uma das formas que você poderia monetizar dentro do metaverso. Então estão disponibilizando isso agora, é muito interessante, e vão ter dados coletados off-chain e também dentro da blockchain do Ethereum. Então é um ponto muito legal, eles vêm desenvolvendo aí. O outro ponto é que os tubarões estão no jogo, o Goldman Sachs agora vai gastar dezenas de milhões de dólares em investimentos criptográficos após a implosão do FTX, que acabou deixando alguns ativos e algumas empresas com preços descontados. Então, uns olham como o mercado vai cair mais, vai cair tudo, eu estou desesperado, outros olham como oportunidade e começam a comprar coisas baratas para lucrar no médio e longo prazo. O protocolo de Faiz TuxiSwap, ele acabou de propor uma ação imediata para apoiar o seu tesouro, justamente porque a coisa não anda muito bem com o protocolo. A TuxiSwap agora vai desviar cerca de 100% das taxas geradas da plataforma para a multisig da Tuxi, ou seja, para o tesouro da Tuxi, até que o novo tokenomics seja implementado. E isso pode durar um certo tempo. Eles estão fazendo isso, aparentemente, porque o protocolo está sem dinheiro, se a gente dar uma olhada aqui no seu tesouro, a gente pode ver que tem cerca de 21.4 milhões somente, onde um dia já chegou a ter 100 milhões, 172 milhões, e até mesmo 6 bilhões de dólares, tá bom? Mas a questão é que eles estão ficando sem dinheiro e essa atitude deles é justamente para conseguir passar por essa fase muito complicada. O outro ponto que nós temos é a Chainlink, que liberou o seu stake e em dois dias acabou atingindo o limite de cerca de 70 milhões de tokens link, atingindo o limite da pool, era uma pool ali de 22 milhões de tokens link, o que dá esse valor aqui em dólares, tá bom? Muito interessante, já fiz o vídeo essa semana, você consegue conferir o vídeo exclusivo de link, tá bom? A Eve também não parou de desenvolver depois daquele acontecimento que teve no hack, por mais que não consiga ter exploração, a Eve saiu um pouco prejudicada nisso, agora a Eve Nicomps, ela está adquirindo o Sonar, que é um desenvolvedor social de metaverso, que é voltado ali para o lado do metaverso, para o nicho metaverso, para fazer aqui perfis de conta descentralizados no seu aplicativo metaverso móvel, ele vai utilizar também o protocolo Lens, que é um aplicativo aí descentralizado muito interessante de rede social. Agora, se a gente vai aqui para o mercado em geral, a gente pode ver que durante a crise da Luna, durante o primeiro semestre desse ano, nós podemos ver a dominância do Bitcoin subindo, ou seja, as pessoas estavam saindo daquelas altcoins que estavam caindo, colocando as suas posições em Bitcoin. Depois desse colapso da FTX, depois que a gente pôde enfrentar um mercado embaixo durante mais tempo, as pessoas não estão comprando Bitcoin, de certa forma, elas não estão se posicionando, porque a dominância do Bitcoin não está aumentando, isso pode significar que ou os traders estão colocando isso em stablecoins, ou de fato tirando o dinheiro das corretoras e colocando isso daqui em moedas fiat, saindo do mercado. E aí é que a gente vê aquela pergunta, poxa, quando isso acontece, normalmente nós estamos em fase de desânimo total ou depressão, justamente porque os traders, os investidores estão saindo do mercado, estão depressivos, não aguentam mais ver os seus portfólios cair, não aguentam mais perder dinheiro, não aguentam mais esses hacks, esses colapso acontecendo, e aí acaba acontecendo a depressão. Não há certeza que chegamos nesse momento, mas acredito, se você já viram os outros vídeos aqui, eu não vou ficar falando, eu preciso que você acompanhe, porque você pode ter interpretações erradas. Então acompanhe os vídeos em que eu falo sobre o fundo de mercado, sobre a gente estar numa oportunidade, num momento de oportunidade muito interessante, tá bom? Dá uma olhadinha nos vídeos passados. O ponto que eu tenho que trazer aqui agora é justamente sobre o Sam Bankman-Fried. O que acontece aqui? Talvez isso nem vá para uma notícia maior, eu espero que vá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque o Sam Bankman-Fried já deu várias entrevistas, já deu duas entrevistas em locais até mesmo bastante, digamos assim, visados, principalmente no New York Times. Quando ele deu essas entrevistas, o pessoal começou a falar que ele era inocente, podia ser inocentado e blá, blá, blá. A questão é que os entrevistadores fizeram perguntas e o Sam, ele foi muito bom em jogar as perguntas aqui, em fugir das perguntas. E nós tivemos um camarada, cara, esse cara é muito bom, admiro muito o trabalho dele, que é o Coffizilo, o cara também tem um canal no YouTube, vocês podem lá dar uma olhada, e ele se juntou no Macau que teve aqui, ele já fez umas três entrevistas com o Sam e essa aqui foi uma das últimas que ele fez. E nessa entrevista aqui, ele conseguiu apertar o Sam e ele acabou soltando algumas coisas aqui muito interessantes, que indicam o quê? Uma certa fraude. nos termos de serviços da FTX, a gente não está falando da Alameda e sim da FTX, ali nos termos de serviços, o Sam dizia que eles não poderiam movimentar esses fundos dos clientes, eles não poderiam movimentar, não poderiam emprestar, não poderiam fazer alavancagem, nada disso, não poderiam fazer isso. Em resumo, não poderia mexer nesses fundos. E o que ele dá a entender aqui, é que na hora que deu o colapso todo, tudo aquilo aconteceu, para ele honrar com o SACS, ele teve que, de certa forma, liberar isso daqui para quem chegasse primeiro. Ou seja, os fundos e depósitos daqueles clientes que estavam somente depositando ali, que não queriam correr risco, estavam sendo misturados com aqueles que estavam deixando na plataforma para ser emprestado, correndo risco. Então, vamos levar isso daqui em uma consideração como banco normal. Vamos dizer que você deixa o seu dinheiro aí na Nubank, e a Nubank, ela começa a misturar os seus fundos que você deixou no depósito seguro com fundos de traders, de pessoas que se disponibilizaram para correr mais riscos. E isso não é nada justo, porque você não pode misturar, você está quebrando os seus termos de serviço. E foi aqui nessa conversa que ele fez, eu vou colocar só um pedacinho para vocês escutarem aqui, o Sam falando exatamente isso, que eles, na hora de fazer, eles colocaram uma fungibilidade do dólar, fungibilidade dos fundos, para eles conseguirem arcar com o SACS. Então, vamos colocar um pedacinho. aqui, justamente ele fala que nesse período eles podem ter generalizado os withdrawals, ou seja, ter pegado os fundos e ter distribuído aqueles fundos que eram dos clientes que estavam em contas seguras para aqueles que disponibilizaram para a conta mais de risco. Ou seja, quem chegasse primeiro conseguiria fazer esse SACS aqui e isso é uma mistura de fundos, o que é contra os termos de serviços, ou seja, ele acabou admitindo de fato a fraude aqui, o que ele não quis admitir na primeira entrevista que ele fez e na segunda entrevista, se não me engano, para o New York Times, onde os entrevistadores não conseguiram pegar isso dele. Aqui ele apertou e conseguiu. Então, é um ponto até mesmo crucial para o mercado de criptomoedas, esse tipo de coisa vem acontecendo, por isso que é muito importante você sempre fazer a sua autocustódia, aprender a interagir com o mundo DeFi, com o mundo das finanças descentralizadas e justamente porque a gente não consegue confiar diretamente, principalmente com o mercado pequeno, que é o mercado cripto e não é tão regulado ainda. Então, é mais fácil você confiar em você, na sua responsabilidade, na sua autocustódia do que em qualquer outra corretora por aí. Você consegue utilizá-las como porta de entrada, mas você tem que utilizar as portas de saída também, porque são essas portas de saída que vão te dar segurança sobre o seu patrimônio, porque assim você consegue dormir em paz. Dito isso, acredito que vocês tenham agora um ótimo final de semana, desejo muitos lucros para vocês e espero que o Brasil tenha ganhado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui um pouco mais cedo, vamos ver se o Brasil vai ganhar, se a gente consegue chegar ao nosso querido Hexa, tranquilo? Ótimos lucros e até a próxima edição. Tchau.